Milhares de pessoas lotaram os parques Alvorada e Pinheirinho durante este domingo. Diversas famílias, crianças e já experientes na pesca jogaram um anzol na busca pelo peixe da Semana Santa. A atividade foi realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal. A gente tem bastante peixes em todos os lagos, principalmente aqui no Alvorada. E tem bastante espécies que são espécies, dá para dizer, invasoras, assim como principalmente a tilápia. Então a ideia é tirar um pouco desses peixes do lago e também fazer com que as pessoas que residam na proximidade possam ter um dia de lazer. A pesca no lago contou com o apoio do clube esportivo Marreco Pescador. De acordo com os experientes, fisgar o peixe aqui não é tarefa fácil. Em primeiro lugar é que o povo quase não pesca, o povo vem e trata os peixes. Então por mais que o cara tenha uma certa prática, os equipamentos também que foram destinados para a pescaria aqui, como são básicos, então se torna mais difícil. É aquela história que quando você quer sair do estresse você vai pescar, é o que o povo está fazendo. Mas assim, tem que ter aquela sorte de pescador. Sote que teve o seu Leocir. Perto das três da tarde ele já tinha pego quatro traíras e uma delas mediu 52 centímetros. Fácil não foi, nem que se roscou no meu anzolo, mas daí ele veio. Daí deu certo, saiu, né? O evento contou também com um torneio de pesca que premiou com troféus os três primeiros colocados. Após medir o peixe, o seu Leocir foi em busca da quinta traíra. Se quiser se enroscar no meu anzolo, eu vou tentar pegar mais alguma, né? Se enroscar leva embora? Leva embora daí. Vai ficar até as quatro horas por aí, depois leva pra casa. Semana Santa está garantido o peixinho? É, graças a Deus. Se amanhã não me surrar, tudo beleza. Vai chegando com o peixe em casa, não surra bem. Não, pode ser que surra, né? Porque o problema não é o peixe, o problema é o anzolo, né? Ah, não.